Boa tarde, meu senhor militar, Cleuda Souza Pereira. Boa tarde. Nós estamos fazendo aqui a instituição, processo número 174, 48 de 2016, número resumido, 75 de 2016, em face do acusado Daniel Maciapinha dos Nomes, que tem como suporta vítima o senhor Gildo Viana. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, mas antes gostaria de me saber se o senhor tem uma relação de parentesco, amizade íntima e amizade com os dois? Não. O senhor deverá responder as perguntas que forem feitas, o senhor inicialmente responderá as perguntas do Ministério Público, depois da defesa, e se necessário eu peço os treinamentos ao senhor, advertindo que se o senhor faltar com verdade e não responder as perguntas devidas, o senhor poderá ser preso e processado se o senhor fizer. Boa tarde. Boa tarde. O senhor, na qualidade de policial militar, participou da diligência na casa do acusado aqui, Daniel, da diligência do João Francisco Furco, pode-se ver isso. O senhor poderia me relatar com uma porção? Então, eu estava de plantão no dia do ocorrido, quando o Gildo, proprietário de um bar, aqui na Avenida Elias Barros, nos procurou e informou que tinha sido vítima de furco. Ele pode ter sido subtraído um celular e uma cotinha de dinheiro, não recordo o valor, mas o que ele informou foi isso. E aquele tipo como principal suspeito, o Daniel. E ele se prontificou nos levar até a residência do Daniel para esclarecer a história e comprovar o fato. E quando a gente chegou na residência do Daniel, ele, a princípio, ele negou o vácuo, ele tentou, de toda forma, dizer que não foi ele. Mas, quando a gente estava indo embora, aí o policial soldado de Sousa viu num monte de areia na porta da casa dele, que tinha umas marcas, assim, de mão, como se alguém tivesse escondido. O Daniel encontrou o celular, nesse monte de areia. Aí, logo após, a gente encontrou dentro da casa dele uma porção de dólar, que, se não me falo de memória, era craque. E, logo depois, ele já falou logo onde era que estava o dinheiro, que estava debaixo da caixa dela dentro do que estava na casa. Aí foi dado uma revisão, não é o que aconteceu. Os objetos, normalmente, eram os da vítima. Sim. Sim, ele não conseguiu. E ele chegou a confessar depois que ele negou, e depois ele confessou que realmente foi ele, que ele traiu. Ele explicou por que ele pegou esse dinheiro no celular do UMAO? Com relação à droga, existem uns autos aqui, a notícia de que ele ia levar essa droga pra um rapaz no sertão, e eu queria saber, com vocês, basicamente, o que você refere à droga. Eu lembro, assim, vagamente dele falando que levaria pra um senhor no sertão, também não especificou o que era que ele recebia essa droga. Ele só falou que levaria pra alguém da zona rural. Isso é, ele era um, assim, ele tinha comprado essa droga a mão do de alguém do sertão? Se alguém pediu que ele vim comprar, ele ia levar pra ele? Não, ele esclareceu isso, ele só falou que levaria pra alguém. Agora, se ele tivesse comprado a mão do de alguém... O senhor tem encontrado a droga? Sou eu. Estava onde? Estava na conta, no quarto dele, na da vida. Estava numa porção grande ou estava em porções pequenas, sub-divididas? Não, numa porção eu considerava, mas era só um. Só um. Posteriormente ia ser dividido, tá? Isso é. Eu não estou satisfeito. Eu queria só perguntar se tinha alguma informação se ele vendia droga, ou se tinha alguma informação se já se vendia ou era usuário. Não.